Tu tá maluco? Respeita o morto! Quando o bonde chega, a mulher vai à loucura Só roupa de grife com um rádio na cintura Sempre com a humildade, mas a nossa firma é forte Nós chega de trinta de camarão de perroche Região dos lagos, barra de São João Em Mangaratiba nós compramos uma mansão Final de semana, passeio de iate Só mulher gostosa deixa elas à vontade Traz a minha bebida, é vida de patrão O uísque é de bui e o champanhe, é o tal do Xandom Isso não é mirage, isso é realidade Dentro do iate elas ficam à vontade Isso não é mirage, isso é realidade Falando a mais falta e dentro das comunidades Ela deu o moleque, pação Respeita o morto! 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 Respeita o morto! Ó, patente alta, dá aula é bicoletão! Mais a minha bebida, quer vida de patrão O risco é de boi e o champanhe é o tal do Xandão Isso não é miragem, isso não é realidade Terminou sim, aonde chega é humildade Ela deu o moleque passando, respeito morto Ela deu o moleque passando, respeito morto Ela deu o moleque passando, respeito morto Patente alta, da aula é bigode Quando o bonde chega, a mulher vai à loucura Só roupa de grife com um rádio na cintura Sempre com a humildade, mas a nossa firma é forte Nós chega de 30 de Camaro, de Relógio Região dos Lagos, Barra de São João Em Mangaratiba nós compramos uma mansão Final de semana, passeio de iate Só mulher gostosa deixa elas à vontade Traz a minha bebida, é vida de patrão O uísque é de boi e o champanhe é o tal do Xandão Isso não é miragem, isso é realidade Dentro do iate elas ficam à vontade Isso não é miragem, isso é realidade A manda mais falta e dentro das comunidades Ela deu o moleque passando, respeito morto 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 Diz que Red Bull e o champanhe é o tal do Xandão Isso não é miragem, isso é realidade MC Rucinha, onde chega é publicidade